O meu ídolo desde criança sempre foi o Fábio. Foi um cara que me ajudou muito, que me deu muitos conselhos e me tornei mais fã dele ainda. Fico muito feliz com esse reencontro, foi uma pessoa que essa transição de base profissional que me ajudou muito e creio que isso vai acrescentar ainda mais, creio que eu posso ajudar assim como ele me ajudou. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse time, espero que eu possa corresponder à altura desses grandes boleiros e eu fico muito honrado de fazer parte desse clube e seguir essa linha de bons boleiros. Creio que isso vai somar muito, creio que o trabalho é o princípio de tudo e fico muito feliz também de poder trabalhar com os dois, já conheço o trabalho deles, já acompanho já e creio que isso vai agregar muito, não só dentro de campo, mas fora também. A experiência foi boa, acho que o estilo de jogo é diferente, mas acrescentou como experiência, até para jogar com os pés também que se usa muito, eu acho que isso acrescentou bastante também na minha bagagem aí nessa passagem de Fala do Brasil. É, isso aí vem desde o sub-20 que foi quando eu destaquei pegando os pênaltes nas finais. Fico feliz, creio que pela altura, pela agilidade, pela envergadura, acho que ajuda bastante e espero poder pegar muitos aí pelo Fluminense. Hoje em dia, isso aí acho que conta muito, facilita também, por ser mais alto, mas creio que é tudo trabalho, né? A gente trabalhando e esforçando cada vez mais, acho que pode ser que facilite a altura. Hoje, cada vez mais, vem sendo utilizado mais os goleiros com os pés. Essa passagem minha na Europa acho que me ajudou bastante nesse quesito e espero poder agregar no estilo de jogo aí do Diniz, trabalhando bastante com os pés. Eu acompanhei mais o Brasil, né, o Alisson, eu acompanhei mais o da Argentina e creio que a gente pode ver de perto, acompanhar também, que o nível dos goleiros em termos de seleções, independente do país, vem cada vez mais aumentando e tomara que um dia a gente possa alcançar de chegar na seleção. As expectativas as maiores possíveis, estou muito feliz, muito motivado, espero que possa ajudar bastante o Fluminense, porque, para mim, é uma honra muito grande jogar nesse grande clube. E é isso, eu acho que no dia a dia, no trabalho, a gente vai acrescentando mais e podendo mostrar mais serviço. E é isso, eu acho que não é um jogo, 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 não é um jogo Obrigado.